Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Felicato na área. Pessoal, vamos aqui jogar Craftsman. Dessa vez vamos criar uma mansão no criativo, no plano. Vamos criar uma mansão de aqui. Vamos pegar aqui. Neve. Opa. Desculpa pela propaganda que eu esqueci. Aqui. Carvalho escuro. Também. Vamos ver. Onde está mesmo? Aqui. Final de vidro. E aqui. Vamos construir. Pega aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Colocamos aqui. Um vidrinho aqui. Vou pegar. Isso aqui é um o quê? Vamos pegar uma de... Sei lá. Eucalipto. Isso aqui eu pego uma porta. Porta de o quê? Eucalipto. Madeira da selva. Cássia e aberto. Eu vou pegar uma de madeira da selva. De eucalipto. Agora eu pego aqui. Vou pegar um... Vou pegar aqui. Ok. Ok. O que seria legal se eu tivesse aqui é o vidro escuro, né? Daí seria mais bonito. Eu tava tentando fazer uma casa moderna, né? Deixa eu ver como vai ficar. Vamos ver, né? Só fazendo pra saber. Bom, espero que fique legal, né? Eu peguei umas matérias que eu acho legal e tá fazendo em casa e comecei a fazer. Eu realmente não sei se vai ficar legal. Espero que fique. Vamos pegar esse aqui. Tá, vamos colocar umas tochinhas aqui só pra... Vamos ver. O que que eu ia pegar mesmo? Tá. Ah, também abri. Vamos ver aqui. Um lado da cascalha não. Rocha mantexelagui que é bonito, tá? Vamos ver aqui. Aria de almas. Nossa. Rocha do nether. Tijulo do nether. Não. Mantexelagui que é um andesito. Um andesito punido. Um andesito punido. Um laço, né? Deixa eu ter ido tão longe Não sei se eu for fazer Mas também Aqui Aqui Então eu faço Uma coisinha aqui Sei lá, eu coloco umas plantinhas aqui, né? Cadê? Aqui Eu coloco o quê? Não, se eu não Roseira Vamos ver Tá bonito, ó Se eu não sei que tem isso Eu estou atvindo Eu estou atvindo Eu estou atvindo Eu estou atvindo Vamos pegar uma flor diferente Margarida, não Tulipa laranja Essa tulipa aqui é uma laranja, mas é mais Aquela florzinha do Super Mario Bros Mas tudo bem Deixa eu ver, essa é uma ambaia grande Essa é uma ambaia Eu não gostei dessa é uma ambaia Tá, essa tá bom Eu quero aqui mesmo Aqui era a vidra Aqui, pego aqui mesmo Tá, aqui, lembrei Não, não, aqui Isso, ok Deu É, não sei porque eu fiz, mas também Trabalho bastante na parte da frente da casa Então eu vou mostrar Trabalho muito mais aqui Depois eu vou colocar uns móveis na mansão Né, vou fazer um monte de coisa Tá, 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 tá Aqui Bom Vamos, vamos aqui Terminar Vamos ao teto de aqui Hum Já sei É só que vamos aqui pelas portas, né Ok Vamos lá. 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 Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. E até a próxima.